Fala meus queridos, tudo bem? Tomar um cafezinho aqui Domingão ainda Eles estão inventando moda Então gente Vamos ao assunto que interessa O que está acontecendo com o mundo alternativo? Talvez sabe me dizer Então nós estamos aqui para tentar De ajudar da melhor forma possível Vamos futuga daqui, futuga dali Buscamos aprofundado Sobre o assunto E eu trouxe para você aqui Um conteúdo assim Baseado na nossa experiência No nosso dia a dia No nosso trabalho Deixa eu te falar um pouquinho Sobre os alternativos E depois nos comentários Você deixa a sua dúvida Você pode deixar gente Ah Edson Eu gosto disso Mas você gosta daqui Não tem nada a ver Eu acho Que a base é o respeito Um pelo outro Exemplo Eu fiz um vídeo falando a respeito De antena de 60 Antena de 90 Um cara falou no canal Deixou no comentário Desculpa descontrariar Edson Mas eu gosto da de 90 É show de bola Não Essa é a opinião dele Não tem nada De gente brigar por causa disso Não A antena de 90 Ela é ruim para carregar Ruim para manejar Para instalar E a diferença é mínima O que eu digo para você 4.5 Não dá diferença no aparelho Não dá Não dá Não tem esse negócio Não dá Ah tantos anos trabalhando com isso Não tem como Não tem Não tem diferença Não tem diferença A diferença é mínima 4.5 Não dá diferença nenhuma De uma antena para outra Eu digo no funcionamento Não é o funcionamento Não dá diferença Tem gente que é iludido Falando assim Não Eu vou usar de 90 Vai ficar show de bola Fica melhor Com certeza Mas é pouca diferença Para muito trabalho Dá uma melhora Com certeza Mas é pouquíssima diferença O trabalho que vai dar Para instalar Imagina na coluna Vou fazer um vídeo Falando sobre isso aqui Então gente Vamos falar Vamos dar um giro Alternativo Rapidamente E vamos iniciar Pela marca G-Sheri A marca G-Sheri Simplesmente Ela está deixando Desejar E muito Os modelos Alitec Estão todos Ficando Praticamente Abandonados O que eu vejo Com isso É que a própria G-Sheri Está avisando Em Vender Os códigos Para esses aparelhos Ah mas é Existem aparelhos novos Mas Infelizmente Tudo que indica É isso aí Mas Se eles quiserem Resolver Eles conseguem resolver Não tem esse negócio De chip Alitec Isso é pura ilusão Não vem que Sabe operada Que não Não sei o que É chip Alitec Não sei o que Não é tudo ilusão É pura ilusão Entendeu Não se preocupe Que é pura ilusão O que está acontecendo É a famosa ganância Por dinheiro Agora deixa eu explicar Por que Que é pura ilusão Um aparelho antigo S1001 Vou dar um exemplo Para você O S1001 Um aparelho antigo Antigasso Oito anos já De funcionamento Lança-se um código Para ele Um tal do pendrive Mágico Que é vendido O arquivo Que você coloca No aparelho Atualiza ele Coloca no aparelho E ele revive Ele volta a vida Agora você me responde Uma coisa Como que O chip O pendrive Fez o S1001 Que é um Antigasso A funcionar Certo E funciona bem ainda Que as pessoas Que fez Não reclamou Trava Trava Isso é sempre normal Mas como que funciona Nele E nos outros modelos Estão parando Então gente Isso aí é ilusão É marketing Para ganhar dinheiro As marcas O mundo alternativo Está virando um mundo Que não está compensando mais Você ingressar Essa realidade Então se o mundo alternativo Permanecer nessa Mesmice Nesse Indo e vindo Nesse Tentando sugar Do ser humano Um pouquinho Cada vez mais Infelizmente Ele não vai sobreviver Ele vai O povo Vai preferir o que Contratar um stream E fazer o que E pegar E com os canais de futebol Que ela gosta de assistir E colocar Sática de regional Que é nova parabólica É bem melhor Do que a pessoa Ficar passando raro Então Isso aí Cada um analisa Como quer Eu vou fazer isso Porque eu quero Eu não vou fazer isso não Não Eu vou fazer Então Infelizmente O mundo alternativo Está dessa forma Gente Essa semana passada Eu me deparei Com uma situação Muito bacana Estranha Cadastrar MEC Eu vou assim Duvido Que isso vai acontecer Duvido 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 Fui numa casa De uma cliente Antes Eu tinha pedido Ela sabe utilizar A pendrive Certinha Eu pedi ela Para atualizar E mandar para mim Né Utilizou certinho Mandou Eu fiz O procedimento Funcionou Né Beleza Ficou um dia Só o MEC Funcionando Da VisionSat Até que parou No original Então Esse cadastro Essa MEC Que eu estou falando Vai ser o que Para Retirar Os transformados Do mercado É o que eu vejo É para eles Tentar remover Os transformados Então O que está O que vai acontecer É isso Infelizmente Os transformados Se a marca Não falir Ela vai Ela consegue retirar Ela vai conseguir retirar E também O pessoal Passando raiva Já tem dias Que está off Então O mundo alternativo Está meio louco Está meio Maluco Vamos dizer assim Devido A tantas coisas estranhas Que estão acontecendo G-Share Abandonando Os modelos Alitec Dizendo Que não sei o que Que não sei o que Então Até o tipo Que abandonando eles É Cinebox Ó Vou dar a mesma coisa Cinebox Pro-Share E outras marcas Param Quase ao mesmo tempo Né A mesma forma Que a Toconsat Fazia Quando era Toconsat Então agora Como a Toconsat Não é Toconsat Ela é Pro-Share Né Que é o mesmo Equipamento Então o que acontece Ela faz a mesma coisa Então funciona A Cinebox Está liso lá Parou a Cinebox A Pro-Share Também está parando Prime Vision Está parando Então Uma coisa leva a outra Então infelizmente O que a gente analisa É que é o mesmo servidor Que estão utilizando O mesmo link De servidor Então meus amigos O mundo alternativo Está bem complicado De se viver nele Vou dar exemplo Para você aqui Vendendo o código A 170 reais Vendendo o código A 120 reais Lança-se código anual Por dois anos Por três anos E assim por diante Então A própria O próprio alternativo Está querendo se tornar Uma TV Por assinatura pirata TV Por assinatura pirata Então o que está acontecendo É isso aí É o piratão Querendo se legalizar Mas infelizmente Infelizmente É o que eu digo O que eu penso E que todos nós vemos Se permanecer Nesse caminho que está Ninguém vai mais continuar Marca uma alternativa Pelo menos Via satélite não Algumas marcas Vai compensar A pessoa Manter Vai O mundo alternativo Tem algumas marcas Que estão Liso e igual que Estão funcionando Estão funcionando Vai Vai Com certeza Então O que eu sempre falo Se você Tem um aparelho Que está passando raiva Seja ele G-share 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 Gente É Global sat Free sky As américa Entre outros Global sat Satbox Blade G-share D-orsat Tuning S-nebox As américa Entre outros modelos Free sky Esses modelos Gente Se você tem algum modelo Desse aí E está passando raiva Procure saber A forma de você Está melhorando O seu desempenho Muitos aparelhos Infelizmente É só CS Mas a maioria deles Você consegue dar uma melhora Fazer uma melhora para eles Vou fazer um outro vídeo falando sobre respeito Como fazer cada um funcionar Nesse vídeo estamos comentando como com o mundo alternativo Está ficando difícil de se lidar Viver aqui com o mundo alternativo Está totalmente complicado Então, meu amigo e minha amiga Se você tem a mesma opinião que eu Infelizmente o mundo alternativo tem que mudar E tem que melhorar de novo Ah, mas Edson O mundo alternativo já foi Aí vem as pessoas e fala Nossa, mas hoje está no céu Que não sei o que O mundo alternativo está não sei o que Hoje em dia está show de bola Gente, não se compara A tecnologia de 10 anos atrás Com a tecnologia de hoje Nunca se compara Você compara o seu telefone celular Igual a esse que eu estou gravando nesse vídeo Com aqueles que saiu Em 1906 e pouco Não se compara Então a única A única coisa que importa É que se antes era ruim É tendência da tecnologia estar avançando Que foi melhorando Então por que que hoje Tem que voltar a ser ruim como era antes Ou pior do que antes Então, meu amigo Não existe fundamentos Para uma explicação tão chola Tão chola como você falar assim Ah, mas o mundo alternativo hoje Quem tem está no céu Quem tem está no céu Está tranquilo Não se compara com o passado Porque passado foi passado A tecnologia era outra Agora avançou Está mais avançado Então se está melhor A tendência é que melhore A tendência é que seja bem melhor Mas infelizmente o mundo alternativo está complicando a vida do prestador Do usuário E assim por diante Está cada vez pior Se você é meu amigo Se você é meu amigo e minha amiga Tem Vamos falar o seguinte Deixe aqui nos comentários O que está acontecendo com o seu aparelho alternativo E qual marca E qual E como está acontecendo O que está acontecendo com ele Deixe aqui nos comentários Vamos fazer aí a força Vamos levar esse vídeo A muitas pessoas também Para que as marcas Tomem alguma atitude Tomem alguma providência Que tem que melhorar Beleza? Então é isso aí Infelizmente O mundo alternativo está seguindo o caminho Que não tem volta Para ninguém permanecer nele A verdade A verdade é essa Desculpa Se eu Edson Se eu não fosse instalador Eu tivesse um aparelho Marca ruim aí Que estivesse travando 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 Eu jogaria A capocaria pela janela E não se estiria mais nele Porque uma coisa que eu Eu particularmente odeio É estar vendo um Desenho para você Um filme Ou sei lá Qualquer tipo de programação E toda hora Travando Parando Iniciando Eu Minha esposa sabe Que eu não tenho paciência Para estar assistindo E a TV fica travando Eu tenho que ficar iniciando E que é muito Nossa Fico revoltado com isso A minha esposa sabe E ela pode dizer Verdade Para você Que eu não Eu não gosto Quando Como que eu faço um teste De um streaming Eu falo assim Aqui em casa É 200 mega Me dá um teste Que eu vou colocar Aqui em casa Aqui Coloquei Ah eu consegui um painel Não vendo Não espalho Não faço nada Antes de testar em casa Porque Se na minha internet De 200 mega Falhar Agora você imagina Numa internet De 100 De 10 mega De 20 mega De 30 mega De 40 mega Então Aqui é 200 Se falhar Imagina na internet Pior Então por isso Que eu falo Tem que ser feito O teste antes Tem que ser analisado Antes De você fazer o serviço Porque O mundo alternativo Está indo De mal A pior E você Vamos ajudar A trazer mais conteúdos A respeito desse assunto Deixe aqui nos comentários Qual aparelho você tem Né Se você tem E qual o problema Que está acontecendo com ele Porque isso tem que melhorar Certo Então meus amigos Vamos ficando por aqui Um grande abraço A todos aí Muito obrigado Show Um grande abraço Obrigado.